Oi gente, tudo bem? Não repara na minha cara que eu tô com enxaqueca Gente, eu fiz um penteado pra tentar melhorar minha cara Não tá bom, não vou tirar, porque eu vou ter que cortar o elastiquinho Vai ficar assim Hoje eu vou gravar provando finis, só que são aquelas finis importadas, sabe? Dizem que são importadas, não sei, que tem na Finistore Aqui no Rio de Janeiro eu nunca fui numa Finistore, porque não tem perto de onde eu moro Mas eu sei que em São Paulo tem bastante, inclusive o povo consegue pedir até pra entregar em casa Eu comprei na Shopee Aí o pacote que eu pedi é de 700 gramas, mas tem de menores quantidades Se eu não me engano eu paguei, acho que foi 90 reais, deixa eu conferir aqui Nossa, eu sou corajosa, né? Não, foi 90 reais, não, foi 45 reais Gente, meu produto tá muito esquisito, por que eu fiz esse penteado horroroso? Menina estranha, meu Por quê? Nossa, muito estranha Foi 45 reais, 700 gramas Vou deixar o link aqui no box de informações pra quem quiser também Como eu falei, tem menores quantidades Você não escolhe, tá? 500, 300, 1 quilo Eles que colocam E aí me mandaram um saco que eu acho que são só as açucaradas E outro que são as que não tem açúcar Eu comi algumas, mas as que eu comi são aquelas que todo mundo já conhece, né? Dentadura, amora, aquele circulozinho de morango e tal Sem muita enrolação, vamos comer que eu tô ansiosa Vamos lá O primeiro que eu vou pegar Gente, eu acho que eles botaram sem querer coisa com açúcar aqui Porque tá com açúcar Primeiro que eu vou comer Vou até aproximar mais Gente, que cabelo O primeiro que eu vou comer é esse daqui, ó Que é o morango Lembra um pouco o gosto da dentadura Eu achei até que fosse mais duro, não é tão duro, não Olha que eu senti o gosto de morango É que eu tô com dificuldade de identificar Hum, aqui em cima não é de morango, não Será que é limão? Mas não chega a ser azedo Achei gostosa Só não vou comer tudo, senão eu vou ficar de bucho cheio, né? Meus vermes devem estar pulando dentro da minha barriga de felicidade com esse vídeo Agora vamos comer o sapo Olha Parece ser mais mole do que o morango Ele é mais duro Aí me lembrou um pouco do gosto das minhocas Aqui é transparente, né? Aqui embaixo eu acho que essa parte é mais doce, parece Hum, eu acho que é isso mesmo Essa parte lembra um pouco das minhocas Essa parte é mais docinha Ai, gostoso Chega Não dá vontade de comer até o final O ruim é que eu não vou saber o nome Eu sei que cada um aqui tem um nome, né? Só que como eu não fui na loja, então eu não sei Agora esse daqui, ó Torcidinho azul Sem gosto Nossa, sem gosto, sem graça E ele não tem recheio É louco, ó Nossa, sem graça demais Parece que não tá comendo nada Nossa Nota zero Eu tenho dois desses Gente, eu vou comer Se eu ver que o vídeo tá ficando muito grande Eu vou dividir em dois, tá? Agora esse daqui Parece que tem açúcar nele, mas não tem não Não tá esbranquiçado mesmo Ou é açúcar dos outros que o colou nele? Não sei Hum, esse tem recheio Hum, a textura dele Desmancha na boca A textura dele é diferente Por exemplo, do sapo e do morango não é assim, não Nossa, achei bem bom Parece um pouco o gosto de tutti-frutti Não sei se é mesmo Nossa, uma delícia Nossa, muito gostosinho esse Ele desmancha na boca Que delicinha Agora esse daqui também Eu acho que ele tem um açúcarzinho em volta Mas não é aquele açúcar gigante que tem nos outros, do outro saco A textura desse é diferente do azul Esse já não desmancha na boca não E tem um gosto mais azedinho Não chega a ser azedão de fazer Mas é azedinho O anterior é mais doce Esse é mais azedinho Mas eu gostei mais do anterior Será que é banana isso daqui? Não tá me parecendo não Eu acho que a parte de fora é mais azedinho O recheio é mais doce Vamos ver esse Esse parece o azul, ó Tá vendo? Hum, tem gosto de chiclete Parece que você tá comendo uma bala com gosto de chiclete Hum, que gostosinho Mas ainda eu gostei mais do azul Vamos ver se também é bom Hum, esse agora Acho que o meu tá um pouco Deve ter esbarrado nas outras E ficou um pouco deformado É assim Eu não sei o nome de nada Tô triste Esse daqui é mais azedinho Será que isso é de blueberry? Tem um azedinho aqui na parte do meio É mais molinho Quando você vai mastigar De todos é o mais azedinho Parece que tem um gosto de alguma fruta Acho que é blueberry Mas é um gosto bem artificial De todos é o mais artificial Minha língua tá ficando colorida, será? Deixa eu ver O que é isso, gente? É uma gota? Será que era pra ser do formato e amassou? Não entendi muito bem esse daqui Ele tem açúcar Não era pra tá aqui, não Vou botar pro outro saco É, eles botaram coisa com açúcar nesse saco Por isso que misturou Vamos ver esse daqui De cereja Ó, esse daqui é de cereja Tá com açúcar dos outros Esse daqui vende nos saquinhos normais? Acho que... Acho que não A vestida mais dura Tipo da munhoca Tem gosto de cereja mesmo Mas eu não sou muito fã de gosto de cereja não Gosto de coisa mais doce, gente Pera aí Olha esse É uma caveira Gente, coisa esquisita É uma caveira Porque a cara dela tá derretendo E aqui embaixo Ela tem essa base rosa Gente, que doce feio é esse? Ó, o meio dela É... Tem um recheiozinho Não tô sabendo identificar O que é esse gosto Pera aí Parece ser de morango Mas tá bem... Bem suave É um gosto doce Mas não é tão forte Como se, por exemplo, da dentadura O gostosinho Mas tem melhores Vamos ver mais Agora esse daqui Que é colorido Esse que é colorido Como é que é o nome desse? Tem um nome pra esse daqui Como é que... A tube Esse é docinho Parece um pouco aquele azul Gostosinho também Gostosinho Mas não tem nada de diferente Quem já comeu aquela tube Que é de morango Vai achar meio parecido Isso daqui Parece aquelas miçangas Que o povo Que faz artesanato Usa Ó, igualzinho É o que? É pra inventar uma laranja? Será? Nossa, muito gosto de laranja O gosto é bem cítrico desse Eu não sou muito fã de coisa Com gosto de laranja Gosto cítrico não Prefiro gosto mais doce Que isso, meu Deus Aconteceu alguma coisa aqui Eu acho que o formato Não é esse exatamente não Deve estar amassado Hummm Hum, gostosinho Essa parte de cima É mais molinha A textura E essa parte de baixo É mais durinha, né? Essa parte branquinha Que eu reparei Geralmente é a doce Quando tá no negócio E essa parte aqui É, tem gostinho meio cítrico Pode reparar No sapo tem a parte branquinha Que é a parte mais doce Pra mim tá o que? Uma torta? Dá pra sentir claramente A diferença de textura Entre esse e esse Gostoso também Esse daqui parece um pouco Suspir É açucarado Não é nesse vídeo Se bobel já comi algum açucarado Não percebi Esse daqui é uma Oh, é uma tartaruga Deve ter gosto cítrico Pela cor, né? É uma tartaruguinha Tadinha Essa parte tem gosto de limão Aí tem aquela base doce Essa outra parte Eu acho que é de abacaxi Legal Amei nota 2 É gostoso pra quem gosta, né? Eu, como eu falei pra vocês Não gosto muito de cítrico Esse daqui que parece uma amora Só que é azul, ó Será que é de tutti-frutti? Parece aquelas amoras Hum, bem macio Tem gosto de chiclete mesmo Hum, é de tutti-frutti Eu acho Se alguém souber o nome de algum Ou se eu estiver falando sabor errado Deixa aqui nos comentários Pra me corrigir Nossa, gostosinha essa Minha barriga depois do vídeo Vou direto pro vaso Mas ela é bem doce essa Se comer muito, enjoa O que seria isso daqui? Coisa estranha Esse eu achei estranho Não é bonito não Será que o gosto é esquisito? Eu acho que eu vi no TikTok Que o gosto desse daqui é esquisito Parece um pedaço de tronco de árvore Negócio Nossa, eu quero ser segura É ruim O que que é isso? Nossa, muito ruim O que que é isso? Eu vou até olhar no Google Nossa Gosto de álcool Deixa eu olhar aqui no Google Credo Horrível Gosto de bebida alcoólica Não gostei não Credo Vou até botar esse outro lado Como comer não Jesus misericórdia Devia nem estar botando esse pra vender Agora o ovo Eu nem lembro se eu já comi o ovo Que tem na Vendendo nas embalagens normais, né? Que eu acho Se eu não me engano vende, né? Em lojas americanas e tudo mais Nossa, eu gosto porque não é na boca Essa parte branquinha É igual que tem nos outros Que é doce Mas não tem um sabor muito forte Vamos ver a gema Mamãe que isso vai ficar duro Esse é duro demais É tão duro que parece um chiclete É gosto de que é isso? Eu não entendi Não tem gosto de muita coisa Não é de morango Também não é cítrico É um gosto doce Eu acho que aquele outro Aquele preto contaminou meu paladar Vamos lá Agora temos a pizza Parece as minhocas Essa não é tão dura Porque ela é mais fininha, né? Parece que botou os sabores De várias minhocas aqui É isso Essa é a minha definição Mas o que? O que é isso, gente? Ah, um tubarão Um tubarão lá Que provavelmente deve ter O gosto de laranja, né? E aqui embaixo ele é branquinho Esse é mais molinho Tem gosto de laranja Por que tem uns que são tão duros Os outros são mais molinhos, gente? Olha, esse aqui é uma boca Engraçado Ele já tem um doce Chamado beijinho de morango Qual deve ser o nome desse? É cereja, é isso? Acho que é de cereja Esse agarra um pouco no dente A glicose Gente, tô acabando com o saco Eu achei que eu não fosse aguentar Tô de parabéns Agora um tubinho rosa Com recheio vermelho Esse é de chiclete É de chiclete A parte em volta rosa E a parte de dentro é de morango E a textura é igual daquele azul Essa textura é mais molinha Engraçado que a textura Parece um pouco de chiclete Só que quando você machuca Desmancha na boca, né? Bem gostosinha essa textura Podia ter mais doce desse Deixa eu ver daqui, ó Pra vocês usarem meu paladar Como referência Eu gosto de coisa muito doce, tá? Agora esse daqui Que é tipo um tubo Só que pela metade Será que eu gosto de banana? O centro é doce, né? Que tem aquela parte branca Agora esse daqui tem... Desde o quê? Não é banana, não Gogi nada, na verdade Parece um azul A parte amarela Parece aquele azul Que eu mostrei pra vocês Não tem gosto de nada Só que esse daqui tem um recheio branco Que é docinho Então disfarça Acaba não ficando ruim Igual o azul O que que é isso? Ah, pensei que fosse uma couve É um coqueiro? É, um coqueiro Ó Esse tá com cara de que é duro Ah, tá aqui não Acho que isso daqui é de melão Ó, o recheio é mais molinho Tem essa parte em volta Que é mais durinho Acho que isso daqui é de melão Tem gostinho bem enjoado Igualzinho Provavelmente eu tô achando enjoado Porque eu já comi um monte de doce, né? Aí veio Pera aí Veio vários pequenininhos Deixa eu catar Veio vários pequenininhos Esse daqui vende No saquinho separado Não sei Veio vários pequenininhos assim Primeiro É um desenho de um morango Ó Esse tava mais molinho Meio azedinho Mas pouca coisa Ele é mais pro azedinho Do que pro doce Esse daqui é o desenho de quê? Que eu não entendi Eu acho que é uma laranja É uma laranja cheia de agrotóxico Olha aqui Eu acho que era pra ser uma laranja Vai, é laranja Gosto bem forte de laranja E esse daqui Que é um abacaxi roxo Eu não entendi qual o conceito Eu jurava que era uva Não é uva não Isso daqui? Não, né? É abacaxi Por que que fizeram um roxo? Não diga nada Aí tem a bananinha aqui Que é com açúcar Então não é nesse saco Tá faltando o quê? Gente, tá acabando Esse daqui eu acho que é pra imitar uma banana Só que é uma banana, eu acho Tô muito enjoado É aquela coisa do bananinha Só que sem açúcar Acho inclusive que era junto com esse daqui, ó Com aqueles pequenininhos que eu provei Não tinha percebido Esse daqui é o último, gente Que é o morango Que deve ter o gosto daquele morango grande Igualzinho Que eu falei que lembra a dentadura Mãe Prova esse daqui Prova esse daqui Me fala se você achou gostoso Hum, já sei que é uma boa coisa Já estou sentindo no ar Não, fala de que que tem gosto Isso daí Sei lá Estranho Não é? Engraçado Tem cheiro de banana É porque tá misturado com os outros Os outros são bons Esse daí que é horrível mesmo Mas o gosto é estranho Tem gosto de bebida alcoólica? Foi a impressão minha Ele tem gosto de alguma coisa que eu conheço Tem gosto de alguma coisa que a gente conhece Só não sei definir o que que é Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa bastante like Pra eu trazer a segunda parte Que é provando os que tem açúcar Se tiver muito like Se tiver pouco like Eu vou trazer do mesmo jeito Que eu tô ansiosa pra gravar Deixa aqui nos comentários O que vocês querem me ver provando Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo